Olá, tudo bom? Eu sou a professora Helen Pereira de Química do blog QuímicaParaConcursos.com e eu criei esse canal exclusivamente para produzir vídeos pensando em você que é concurseiro e que vai prestar provas que caem a disciplina de Química em nível de ensino médio. Geralmente o concurseiro que vai prestar para esse tipo de prova, ele já viu Química, mas ele não lembra. Então ele busca formas para conseguir uma boa colocação no concurso através do aprendizado da Química e esse é o foco desse canal. Além disso, eu produzo vídeos para te dar dicas de produtividade nos estudos. Se você gostou desses assuntos, desses temas, se você se identifica, se esse é o seu projeto de vida, passar em um concurso público e que contém Química nas provas em nível de ensino médio. Então vamos fazer o seguinte, é o que eu gostaria de te pedir para que você se inscreva no canal, clica no sininho para nunca mais perder as minhas notificações. Eu prometo que os conteúdos que eu vou produzir aqui, que eu vou divulgar para você, vão ser muito úteis para a sua aprovação. Certo? Então eu vou seguir com a minha meta. Eu divulguei para vocês que eu iria resolver uma questão de Química por dia, sempre às 8 da noite. Eu vou postar essas resoluções exclusivamente para o cargo de técnico de operação júnior. Então a prova vai ser no dia 1 de outubro de 2017 e hoje, dia 1 de setembro de 2017, então vai ser o nosso primeiro dia ao longo de 30 dias. Então eu posso dizer, passe 30 dias comigo, né? A partir de agora. Então eu espero que vocês aproveitem bastante essa oportunidade e sigam comigo essa maratona, tá? Eu não vou desistir e não quero que vocês desistam também. Vamos lá. Questão 22. Caiu em 2012. O sulfato de cálcio, essa molécula aqui, ó, é um sal pouco solúvel em água, cujo equilíbrio é representado pelo equáceito abaixo. A solubilização desse sal é um processo endotérmico. Nós simulizamos isso através desse ΔH maior que zero, tá? ΔH é a variação de entalpia, ou seja, entalpia final menos entalpia inicial. Mas esse não é o foco dessa questão. Vamos continuar lendo. Sobre esse equilíbrio e o distúrbio causado por mudanças nas condições experimentais, tem-se que a ou o... E aí eu vou focar, então, no conceito que é envolvido nessa questão. Mudanças. Que tipo de mudanças são essas? A gente tem mudanças em pressão, em concentração e na temperatura, tá? Quando ocorre mudança de pressão, concentração e temperatura, o equilíbrio é alterado. E existe um princípio chamado princípio de Le Chatelier. Então, anota aí. Busca na internet, busca nos livros e estuda o princípio de Le Chatelier. O que ele diz? Aqui nós vamos aplicar esse princípio na prática, né? Ele diz que se ocorrer uma alteração no sistema, de forma que eu consuma, por exemplo, um produto, a tendência é de que o equilíbrio seja restabelecido, ou seja, vai formar mais produto, ou seja, vai consumir o reagente de forma a formar mais produto. E a mesma coisa acontece se eu retirar o produto, o reagente do sistema. Se eu retiro o reagente do sistema, a tendência é de que o produto, que os produtos gerem mais reagente, ou seja, aí o equilíbrio é restabelecido, certo? Então, a gente pode ter, além de alteração de concentração, no caso de retirada ou adição de substâncias, sendo no reagente ou produto, nós podemos também variar, modificar esse equilíbrio, né? Conforme o princípio de Le Chatelier, conforme a pressão e a temperatura. Mas eu quero que você se motive agora para buscar, se informar sobre essas alterações, né? No caso de pressão e temperatura, tá? Porque aqui é mais a questão de concentração. Vamos seguir para a alternativa A. Adição de MaCl ao sistema aquoso provoca precipitação de mais sulfato de cálcio. Se eu precipitar mais sulfato de cálcio, significaria o quê? Que eu estaria adicionando, né? É uma alteração de concentração. Eu estaria adicionando produtos, seja o cálcio 2+, ou o sulfato 2-. O MaCl em água libera esses íons? Não. Então, se não libera esses íons, então não vai formar mais sulfato de cálcio, ou seja, não vai aumentar a quantidade dessa molécula. Então, a alternativa A está errada. Vamos para B. Adição de ácido sulfúrico ao sistema aquoso provoca precipitação de mais sulfato de cálcio. Aqui, esse 4 está errado. O 4 tem que estar aqui baixinho, ó. Do ladinho. E aqui é mais. Sim, sim. E aqui, tá? Bom, o ácido sulfúrico em água, ele libera o íons sulfato, ou seja, o SO4 2-, né? E aí, o que vai acontecer? Vai aumentar a concentração do sulfato aqui e, conforme eu falei, conforme o princípio de Le Chatelier, vai deslocar o equilíbrio para a esquerda e vai aumentar a concentração do sulfato de cálcio. Ou seja, achamos a questão alternativa certa B. B de bola. Vamos ver por que a C, a D e a E não estão corretas. A C fala assim, também a alteração de concentração. A adição de água pura em um volume insuficiente para dissolver todo o sulfato de cálcio, altera a concentração de cálcio 2+, quando a condição de equilíbrio for reestabelecida. Bom, agora a gente vai fazer uma simulação aqui, ó. Vamos imaginar aqui um litro, né, de solução que a gente tem lá o sulfato de cálcio no seu estado sólido e também nós temos um litro de solução onde há o íon cálcio 2 mais aquoso e o íon SO4 2 menos também aquoso. Está lá na solução A, um litro, tá? Agora, vamos supor valores. Vamos supor aqui, como o foco é o cálcio, vamos supor que aqui tem 1 mol de cálcio. E aí, a concentração do cálcio aqui vai ser quanto? Facinho, né? 1 mol por litro igual a 1 mol por litro. Agora, vamos imaginar que vai adicionar lá no tambor mais 1 litro de água. Então, vamos colocar aqui, ó, mais 1 litro, tá? Adiciona lá 1 litro. O que aconteceu com as concentrações? Isso antes do equilíbrio, tá? Porque a gente está falando de equilíbrio. Vai estar lá o sulfato de cálcio no seu estado sólido. Vai continuar lá o cálcio 2 mais, que a gente está focado nele agora, aquoso. Ele está perguntando do cálcio, né? E o SO4 2 menos está lá também. O que acontece? Quando a gente adiciona água, mais água, né? No caso, a concentração do cálcio, ele vai, vai acontecer o quê? Vai diminuir, certo? Porque nós temos 1 mol antes, né? Antes da adição, nós temos a quantidade de cálcio 2 mais é 1 mol, tá? Em 1 litro. A concentração dele é 1 mol por litro, tá? Depois que coloca a água, a gente... Isso antes de restabelecer o equilíbrio. Prestem atenção. A gente continua tendo 1 mol, mas em 2 litros. O que aconteceu com a concentração? Diminuiu, né? 1 dividido por 2 dá meio. Mas, contudo, porém, no entanto, nós estamos falando de equilíbrio. O que acontece com o equilíbrio? A gente diminui a concentração de cálcio 2 mais para formar sulfato de cálcio. Se a gente altera a concentração do íon cálcio 2 mais, nós estamos alterando a concentração do cálcio 2 mais indiretamente. Ou seja, nós não estamos retirando o cálcio 2 mais do equilíbrio de forma, por exemplo, com uma outra substância que estaria retirando o cálcio 2 mais, né? Porque existem formas de a gente retirar o cálcio 2 mais diversas. E uma delas é adicionando mais água. Por quê? Porque se adiciona mais água, a gente tem a tendência, então, de diminuir a concentração do cálcio 2 mais. Ou seja, vai perturbar o sistema. E aí, vai, então, aumentar a concentração do sulfato de cálcio. Certo? E aí, depois, quando que se restabelece o equilíbrio, a quantidade de cálcio 2 mais, ela vai ser menor. Por quê? Houve necessidade de consumir o cálcio 2 mais para formar o sulfato de cálcio. Então, diminuir a concentração, diminuir a quantidade do cálcio 2 mais para meio. Porque, como a concentração é uma relação inversamente proporcional, no caso, a quantidade de matéria em cima e o volume embaixo é inversamente proporcional. Então, se eu dobro o volume embaixo, para eu manter a concentração, eu diminuo a quantidade de matéria em cima. E aí, eu mantenho a concentração. Por que vai manter? Porque é um equilíbrio. Então, a concentração de cálcio 2 mais vai ser a mesma depois que o equilíbrio for restabelecido. Certo? Porque eu diminuo a quantidade de cálcio 2 mais pela metade e dobro a quantidade em litro de água que foi adicionada ali. Beleza? Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu tiro, tá? Então, a letra C não está correta porque ele diz que altera a concentração quando a condição de equilíbrio for restabelecida. Não, não vai alterar. Vai ser a mesma. 0,5 dividido por 2 é igual a 1 por litro. Tá, gente? Tem que imaginar. Tem que ter uma abstração aí. Bom, então, vamos iluminar aqui assim. Vamos para D. A D já trata de pressão e a E também é outra mudança, né? Outro tipo de mudança que é a temperatura. O que acontece? A pressão, vocês vão lá estudar, tá? Ela também vai alterar o equilíbrio. A variação da pressão no sistema, ela altera o equilíbrio. Mas, ela só altera, afeta a solubilidade. Ela não afeta, na verdade. A solubilidade é de forma considerável para substâncias sólidas. Então, a letra D não é correta. E a letra E, né? Afetar a temperatura, né? Ela vai... Acontece assim. O aumento da temperatura, ela favorece a reação endo, tá? É... A reação endotérmica. Então, como este processo aqui de solubilidade do sulfato de cálcio é um processo endotérmico que libera energia, quando você aumenta a temperatura, tende, então, a quê? A deslocar o equilíbrio da esquerda para a direita. Ou seja, vai consumir o sulfato de cálcio. E ele diz que causa a precipitação de mais sulfato de cálcio. Ou seja, a formação de mais sulfato de cálcio. E não, não forma. Treita errada. Então, ficamos lá com a letra B, certo? Enfim, se você está focado nesse cargo de técnico de operação júnior, eu quero te pedir para que você entre na minha lista fechada, porque é só para ela, só para a minha lista, só para quem está na minha lista, que vai receber os meus materiais exclusivos para esse cargo. Então, se você estiver interessado mesmo para esse cargo de técnico de operação júnior, entra aqui nesse site, quimicaparaconcurso.com barra técnico de operação, deixa seu e-mail lá e espera que eu vou mandar o material para você estudar, beleza? Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Eu agradeço imensamente. E se você gostou realmente desse vídeo, clica aí no curtir, isso me motiva bastante. Deixe um comentário positivo, como os meus alunos têm colocado. Isso me motiva demais, gente. Me dá mais ânimo para produzir material de qualidade aqui para vocês. E é isso aí. Enfim, ficamos por aqui hoje e amanhã temos mais, ok? 8 da noite. Não vão desistir, não desistam. Tchau!